Não, pô, tu não tá entendendo, o cara no fim não era da Nigéria, mano, era só, pô, não era príncipe de pôrra nenhuma, era príncipe dos kebabs, sabe que pôrra que ele era? Ele era lá da Id, esse viado, pô, me sacalhou, me fudeu! A fezona de folleta é fértil que errou, pô, tu não tá entendendo hoje, eu Запys, no fim de bêixo, rapaz! Como paga o aluguel vai ver o tempo de cifres de Guadalu Princesa, ligeira, cor cru É cifres de Guadalu, princesa, ligeira, cor cru Yes, low, arvejante, views Yes, this is Carlos, mano, Brasil Maíra de Norte, Gourde Bojelona, Seida, Alante, Maimone, Vecca Zé Eiffel, Esqueno, Momof, Narizinho e Príncipe Cê é o que ligera, pote que volta a mulheres gostosas E só sacanagem, não vem na rolanda, trata de marido É tudo mentira, vou fuder contigo, não traio Mas dessa não sou mais bobil A parte de hoje não uso, vai fim Ritando a missản, vale fim A de que é chute, fica em pé Bojudo Vai tudo lá de 195 O que sei se faz boi em Pradescu O que a gente faz com o Ligélia? O que o cara quer dizer? Vai tudo lá de Norte, só o que a gente faz com isso O que a gente faz com o Ligélia? O que o cara quer dizer? Ritando a missản, só o que a gente faz com o Ligélia? O que a gente faz com o Ligélia? O que a gente faz com as pessoas que a gente faz com o Ligélia? O que a gente faz com o Ligélia? Ele ganha, ele te manchou a mulher e isso é simplesmente Vá de Nigéria, a favor esquema de princesa de merda Arco de meio, inventar na duquete moeda Não é uma pedra, só revir miséria Hello, this is send you money back When I get better life in Nigeria